Uma das entrevistas que eu consegui fazer com o produtor desse filme, ele falou, meu, o Renato queria que eles passassem fome, queria que se fudesse mesmo, porque numa briga o cara, sangue nos olhos, falou, meu, eu quero que eles se fudam. Bom, mas então vamos desde 83, então, que teve essa primeira briga grande deles, que eu acho que foi ali que começou também os B.O., né? Então, o que acontece? Em julho, um mês antes dessa separação, a Veja faz uma capa com o Renato Aragão, e a Veja era fortíssima naquela época, e coloca o grande palhaço do Brasil, uma coisa assim, e mostra todas as conquistas que o Renato teve ao longo da vida. A grande Akumari, que a seleção treina, era dele, ele vende para a CBF, ele comprou aquilo, uma fortuna e tal, graças ao esforço, ao trabalho dele. Essa matéria da Veja mostra, conta, que o Renato, na realidade, era dos Trapalhões o único cara que estava bem, porque estava todo mundo, todo mundo estava rico, mas ele era milionário, não é? O que acontecia, assim, nessa reportagem mostrava, assim, os bens patrimoniais dele, e passava de relance, falando assim, ah, trabalha com ele, o Dedé, Mussum e Zacarias. Nessa época, ele já tinha uma produtora, a Demusa, que é Dedé, Mussum e Zacarias. Os caras que trabalhavam com ele, falavam assim, meu, o Renato aqui está, pegaram a revista, falaram, ele estava bem melhor que vocês. Tem a lista de bens aqui, tem uma diferença abissal. Tem a lista de bens do Renato, entre os bens do Renato, são vocês. Vocês estão bem, mas o cara está muito melhor. Está uma dos três na lista aqui. E aí, o que acontece? Eles fazem a cabeça e decidem se separar. Fala, vamos ver se ele, sem a gente, ele consegue alguma coisa. Ao mesmo tempo, ele fala, meu, eu quero ver se, sem eu, esses três, aguentam. Separam. Qual que é a grande briga deles? Do filme? O Renato estava para lançar o Trapalhão na Arca de Noé, seria os Trapalhões na Arca de Noé. Ele muda. O roteirista chega e fala, meu, eu fiz o roteiro com os quatro. E agora, o que eu faço? Ele falou, meu, faz o seguinte. No lugar do Dedé, você põe um burro. No lugar do Mussum, você põe um macaco. E no lugar do Zacarias, você põe um veado. Não é? Que pessoa bacana. Ele fala, não consigo, não sei o que e tal. Aí, o Dedé, o Mussum e o Zacarias começam a produzir Atrapalhando a Suat, que eles não podiam usar o nome Trapalhões, porque pertence ao Renato. Cara, e é um dos melhores filmes. É um dos melhores. E se você for ver, é pouco falado porque não tem o Renato. Mas assim, é um dos grandes clássicos dos três. E é difícil assistir esse filme. Quase não passa, é um filme meio marginal. Cara, e eu assisti esse filme uma vez que passou num canal Brasil. Eu assisti também. Numa sessão de madrugada aí. E eu peguei para assistir e falei, caraca, que puta filme bacana. Se você for ver para a época, o que esses caras conseguiram fazer com esse filme foi absurdo. Eles alugaram helicóptero, fizeram uma puta produção. Eles queriam gastar e fizeram isso para falar assim, vamos fazer um filme para superar o Renato. Então, eles gastaram muita grana. Só que eles não tinham a mente administrativa do Renato. Então, eles quebraram. Que era o grande segredo do Renato ter muito mais grana que eles, não é? E aí, eles entenderam. Falaram, porra, realmente, o cara ganha mais, mas assim, ele tem um puta trabalho que a gente não sabe fazer. E o Renato queria lançar um filme para falar, meu, vou arrebentar eles na audiência e vou mostrar para eles que eu não preciso ver eles três. Tanto é que na época, especulou-se que o Sérgio Malandro ia ter uma nova formação, os Trapalhões. Ia ser o Sérgio Malandro. Se eu não me engano, a Zilda Cardoso, que fazia Catifunda na escolha do professor Raimundo. E tem mais um nome que agora eu não lembro quem que seria. Que seriam quatro, três novos integrantes e ia liquidar com os outros três. Ainda tem o programa, eles criam, a Globo cria a Festa é Nossa, que o Dedé, o Sun e o Zacarias participam. Mas eles, os dois filmes são lançados, o público se divide. Os dois filmes são um fracasso de bilheteria. Até porque o público se dividiu. Por tudo isso. E outra, né, você vai ver um filme e você fala, meu, você vê o filme do Renato e fala, cadê os outros três? Você fica esperando o filme. E os outros três e fala, cadê o Renato? Porque tem aquele negócio de estar na sua memória afetiva, aquela formação clássica. Causou um estranhamento e tal, a Globo não sabia o que fazer com isso, porque foi pegada de surpresa com essa separação. Eu não sei se o que eu vou falar é besteira, mas eu tenho isso na minha memória. Que nessa mesma época foi produzido o Desenho Animado. Um filme deles que acho que era Os Trapalhões no Rabo do Cometa, que era o lance do Cometa Halley e tudo. Era também pelo distanciamento deles que foi feito. O Maurício de Souza fala isso, que criou por conta disso. Que era uma maneira de ter os quatro. De unir os quatro, isso é verdade. O Maurício de Souza fala isso, inclusive. Que era uma forma de unir os outros quatro. Porque era uma briga que... E aí tinha assim, por isso que eu falo aqui nessa biografia do Renato, quando ele fala que é uma divergência, os caras eram pau um em cima do outro na imprensa. Ah, ele foi canalha, ele passou a rasteira, quero ver se eles vão... Sabe? E o Renato fala isso, numa das entrevistas que eu consegui fazer com o produtor desse filme, ele fala, meu, o Renato queria que eles passassem fome. Queria que se fudessem mesmo, porque... Numa briga o cara, sangue nos olhos, falou, meu, eu quero que eles se fodam. E foi isso. Uma guerra foda. E tinha uma coisa que assim, tinha o cara da produção, então eles faziam uma oferta maior pra tirar esse cara, sabe? Pra enfraquecer a equipe. Eles ficavam disputando a equipe. Então falaram, ó, se você trabalhar com ele, você nunca mais trabalha comigo. Puta merda. Tinha essa questão. A Lucinha Linza, eu entrevistei, ela conta isso. Porque ela fez o saltimbancos, tinha uma relação boa com eles, falou, meu, eu vou fazer o filme com eles três aqui, ligou pro Renato, falou, ó, sem briga. Falou, eu vou com eles, eu gosto dos caras e tal, e não vem me queimar. E vou fazer com você no próximo. Não vem me queimar, não. E aí é de você. Enfim. E aí descobre, fala, meu, a Globo não sabe o que fazer, a receita acaba caindo, tudo acaba. Porque era uma briga por causa do cinema, mas que acabou refletindo no... A briga era o seguinte, tinha uma... Por conta dessa matéria, tinha a questão salarial, o Renato realmente recebia mais que os outros três, mas era o cara que sentava na mesa pra negociar com o Boni, renovação de contrato, uma série de coisas e tal. Ele tinha um trabalho muito maior que os outros três. Então era justo que ele ganhasse mais que os três. A questão toda, a briga, foi por conta mais da porcentagem na área de cinema. Ele tinha um lucro, que a gente descobriu no filme, realmente absurdo, uma coisa assim, diria até vergonhosa, humilhante até, e os outros três queriam reverter isso. Falando, não dá pra viver com isso. E aí o... E tinha uma questão também artística, o Dedé queria dirigir filme, queria ter uma... Eles queriam ter uma participação maior em aparição. Se você olhar os cartazes, a maioria é o Renato, que o Renato sempre está em grande destaque, os outros três estão assim e tal. Então tinha uma questão da... Da vaidade, das melhores piadas, uma série de coisas. E aí o... Eles conseguem dobrar a participação deles, tipo, que era ínfima, o dobro... O dobro de pouco, continua sendo pouco, mas é o dobro. Mas o que eles fizeram? Falaram, putz, melhor que nada. É. Aceitaram. E depois você vê que o Dedé passa a dirigir alguns filmes, e eles começam a ter um destaque maior no programa, enfim, uma série de coisas. Melhorou. A relação verdadeiramente melhora nesse período entre eles? Não, não melhora. Não? É a relação comercial só que melhorou. Profissional. Eles foram obrigados a voltar por conta disso. Todo mundo ia perder dinheiro se já se separaram. É ruim com o cara? Pior é sem o cara. Então eles aceitaram. Quem faz essa mediação é o Beto Carreiro. O Beto Carreiro marca um jantar com eles, sem nenhum saber. Os quatro, o Beto Carreiro e o Faísca, todo mundo ali na mesa. Eles se encontram e começam a conversar. Falaram, putz, vamos parar de briga, não sei o quê. Ficou a te dar boa aqui, ó. Vamos lá, vamos conversar. Vamos ficar de bem, não vamos? E aí eles ficam de bem ali e tal. Mas tem essa ruptura. O que era antes para o que foi depois nunca foi mais o mesmo. O próprio Ferrugem fala isso. Que era uma relação mais fria, mais distante. Os grandes amigos ali eram o Dedé e o Mussum. O Zacarias se dava bem com os outros três, mas ele era um cara mais na dele. O estilo de vida dele era ficar na casa dele, cuidar das plantas, ler. Ele não era um cara tipo, ah, vai ter uma festa ali. O Zacarias era mais artistão mesmo, né? É, era um cara meio que ermitão, sabe? Ele queria ficar na casa dele, ele não queria muito festa, essas coisas tipo que o Renato e o próprio Dedé gostavam da alta sociedade, sabe? De coquetel, de essas festas de celebridade, sabe? Ah, vem conhecer meu apartamento, não sei aonde e tal. Essas coisas que... Essa coisa global, né? Que hoje chamam de networking, né? O Renato fazia isso muito bem. O próprio Dedé também gostava de sair e tal. O Mussum já era uma questão mais de fazer churrasco com a família. E o Mussum e o Dedé eram vizinhos, então eles eram grandes amigos, um frequentava a casa do outro e tal. Então eram quatro... Quase quatro cabeças diferentes, mas a grande amizade ali era Dedé e Mussum. Os outros quatro tinham ali uma relação de trabalho e tal, mas amigos assim não foram depois desse período. Tanto é que o Zacarias já estava pensando, antes de morrer, em parar ou dar uma freada no ritmo de trabalho. O Declínio, eu entrevistei o Boni pra esse meu livro que eu te falei, o Boni acho que é em 89, quando eles começam a ter aquele programa com plateia e tal. Ah, tá. Que aí fica ruim mesmo. Fica meio esquisito. Aí é a fase do Didi com o extintor. Todo programa ele entrava com o extintor atrás de alguém. Fazia mais graça pra plateia do que pra quem estava assistindo. Atrapalhadas e confusões no final da turma do Didi. Os caras gravavam pra ter o bloco final, que eram os erros de gravação. Então você via que ali os caras estavam fazendo, errando de propósito, sabe? Pra forçar a piada. Já estava tendo um declínio. Os filmes já não estavam tão legais assim. Tinha uns filmes bem fracos. Nesse período começa uma produção bem ruim dos filmes, falta de criatividade. O que é normal ter esse declínio criativo e tudo mais. Se você ver tanto tempo trabalhando, é normal que você tenha uma curva. Demorou até, né? Demorou. Tem muito tempo no auge. Demorou. E aí, em março de 90, quando eles estavam pra fazer a nova temporada dos Atrapalhados, o Zacarias morre e fica com o número perdido. E eles tentam se reinventar fazendo outros quadros, outras possibilidades, que é que é Atrapa Tudo, o hotel, a agência, a vila que tem. Que é uma coisa... E o elenco que eles escolhem é um elenco ruim. É, começa... Conrado. André Sorvetão. André Sorvetão. E começa a colocar muito de escanteio. Dedé Mussum, Tchão Macalé, Carlos Kurtz. São figuras emblemáticas. Vão começando a encostar. E vem aquela... Tina, né? Aquela menina. A menininha. Aquela... Que é uma outra pegada. É. Então, por isso que eu falo, com a morte dos Atrapalhados, acabou os Atrapalhões. Depois daqui é uma outra coisa, que eu entendo, assim, que eles tentaram... Vamos tentar ver até onde que vai. Vamos tentar espremer esse... Esse negócio aqui é pra ver onde que dá. Acho que a Globo não tinha uma ideia ainda do que que poderia colocar no lugar dos Atrapalhões. Acho que também tinha uma dívida de gratidão com eles por tudo que eles fizeram ao longo dos anos. E... Mas não ia durar muito, não. Tanto é que depois que o Mussum morre, de fato... Eles ficam um tempo sem gravar, né? E depois tem reprise e tal. As reprises são muito boas, né? Tanto é que você vê... Eu sempre coloco reprise e dava uma audiência absurda. No final dos anos 90... Ficou de domingo por muito tempo. Eu conheci, né? Como eu sou de 86... Você deve ter assistido as reprises no horário do almoço, não foi? É, horário do almoço do domingo. Eu não perdia. Todo domingo eu assistia. E eu sou doente em Atrapalhões até hoje por conta disso, que eu assistia todo domingo. As reprises não eram repetidas entre elas, né? Então, tinha muito material novo. Então, cara, todo domingo era um negócio diferente. E era muito legal, cara. Era sempre fazia não. Se você for ver, eles eram tão audaciosos. Naquela época tinha o padrão Globo de qualidade, né? Que o Boni implementou. E eles brincavam com isso, né? Tinha lá o martelo. Ele falou, isso aqui é de isopor. Ele batia. Esse telefone aqui, ele falava, telefone sem fio. Então, ele mostrou, escancarava que aquilo era um cenário. Era muito bom. Eu gostava quando ele pegava os livros cenográficos. Que era capa com capa grudada. Era um bloco desse tamanho, só das lombadas. E ele pegava, vou ler um livro aqui, ó. Vou ler. É bom que eu leio todos de uma vez. Todo bom papo, preciso de uma bebidinha pra acompanhar. Faltava isso no elementar. Agora não falta mais, Marcão. Não falta, graças a Mago Bebidas, que agora a nossa parceira foi a primeira empresa a criar um moço com mule, que já vem pronto pra beber. Vem até com a espuminha e a caneca. Licores maravilhosos, incluindo o doce de leite que tá aqui na mesa. Que, meu Deus, sabores incríveis. E a cachaçinha no barril de carvalho, que é pra quem gosta. Que sensacional, DVD. Faltava bebida no elementar, não falta mais. E também não pode faltar na tua casa. Então entre em contato agora com o Mago Bebidas. Arroba Mago Bebidas no Instagram. Atendimento 24 horas por dia. Entrega em todo o Brasil. Receita de família. Cuidadinho ali de artesanal. Mais qualidade industrial. Mais qualidade industrial.